E vai no balanço, vamos lá todo mundo fazendo, ó lá, ó lá, ó, um, é o tempo 4x4 no tambor, então ó, um, dois, três, aí volta, quatro, aí de novo, e repete, repete essa célulazinha aqui, ó, ó aqui, ó que fácil, ó, um, a perna esquerda, ó, é por isso que a giranda roda é no sentido anti-horário, anti-horário, ó, então é assim, ó, lá vai, ó, minha perna esquerda, aí tal, a direita, aí vai, aí de novo, ó, um, dois, três, quatro, o fio aqui não tá deixando eu desenvolver, mas o pessoal sabe aí, vocês vão vendo aí, vamos lá, cadê o dançar, cadê o meu chico, o meu chico, o meu chico, o meu chico fazer, não, vem aqui, vem aqui, ah tá, tá ali, vai lá, vamos ver o que é o som, eu vi mamãe, eu chico na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe, eu chico, olha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL